Oi, aqui é a Vivi de novo. Agora vocês vão escutar o Patinho Feio. Era uma vez uma linda pata que vivia em um lago coberto de plantas próximo de um castelo. Era verão e a pata estava chocando seus ovos no meio da folhagem. Às vezes ela recebia a visita de algumas amigas e lhes dizia Não vejo a hora dos meus filhotes nascer. Calma amiga, tudo a seu tempo. Eles nascerão lindos e saudáveis. O tempo passou e numa manhã ensolarada as cascas dos ovos começaram a quebrar. Eram os patinhos que estavam nascendo finalmente. A pata não cabia em si de tanta alegria. Porém, um dos ovos, o maior de todos, continuava inteiro. Mamãe pata ficou preocupada. Por que este aqui não nasceu ainda? Vou chocá-lo mais um pouco. As visitas começaram a chegar para conhecer os filhotinhos. Ao ver o ovo grande ainda inteiro, uma das amigas da pata comentou. Esse ovo é grande! Parece um ovo de perua! A pata escutou os conselhos da amiga, mas nem pensava em desistir daquele ovo. Desistir nem pensar jamais. Já esperei muito. Posso ter um pouco mais de paciência. Finalmente! A casca do ovo se quebrou e dela saiu um filhote grande. Mamãe pata olhou para ele e pensou. Nossa senhora! Como é feio, coitadinho! Parece que a minha amiga tinha razão. Será que é um ovo de peru? Só havia um jeito de saber. Levar todos os filhotes para a água. Quando os patinhos entraram na água, a pata ficou impressionada com a elegância do patinho feio. Ele nadava muito bem. Mas isso não era o suficiente para merecer o amor dos outros animais. Comparado a seus irmãos, o pobre patinho era considerado muito feio. Os outros patos, os gansos, as galinhas, todos os maltratavam. Até mesmo seus irmãos viviam dando bicadas no pobrezinho. Saia daqui, seu pato feio! Isso mesmo! Vai brincar em outro lugar, vai! O patinho era muito infeliz. Certo dia, decidiu ir embora daquele lago. Bem longe dali, encontrou um pântano onde viviam alguns patos selvagens. Eles desprezaram o pobre filhote. Puxa! Que filhote feio, hein? Nossa! Por favor, me deixem passar só essa noite aqui. Quá, quá, quá! Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas amanhã, bem cedo, você terá que ir embora. Pobre patinho feio. Por onde passava, ninguém o acolhia. Depois de andar muito, encontrou uma cabana. Lá viviam uma senhora, Um gato e uma galinha, que perguntaram. Bota-se nocão. Bota-se, sabe, bota-lá-voz? Hein? Tabe! Não. Sabe brincar com os novembos de lá? Também não? Então vá-se embora, vá, vá, suma daqui Além de ser feio, você não presta pra nada, xô, xô, xô Mais uma vez o patinho seguiu em frente Cada vez mais triste e solitário De repente, viu passar no céu um bando de cisnes selvagens Seu pequeno coração bateu mais forte Nossa, como são lindos Nunca vi nenhuma ave tão linda assim O patinho estava cansado de ser maltratado E passou a viver escondido de todos os outros animais Quando o inverno chegou, o lago foi congelando E o patinho ficou preso no gelo Que frio Para sua sorte, algumas crianças que passavam por ali o salvaram Olha lá o patinho Que bonitinho Porém, o patinho teve medo de ser maltratado novamente E fugiu delas Passou o inverno todo escondido numa moita Quando a primavera chegou, o patinho resolveu sair de seu esconderijo Voou para um lago que ficava perto de uma casa e de um bosque De repente, ele viu três cisnes saírem do bosque para nadar no lago Nossa, são aquelas aves lindas que eu vi no céu antes do inverno Mesmo com medo de ser maltratado mais uma vez O patinho resolveu se aproximar deles Ei, amigos, posso me juntar a vocês? Depois de dizer isso, o patinho feio abaixou a cabeça muito tímido E viu sua imagem refletida na água do lago Ele ficou surpreso Era a imagem de um cisne Os três cisnes mais velhos o receberam com alegria Venha, jovem cisne Junte-se a nós Algumas crianças chegaram à beira do lago E ficaram entusiasmadas Vejam, um cisne novo no lago É o mais bonito de todos E assim, o patinho feio que na verdade era um cisne Encontrou seu lugar no mundo Nunca mais foi maltratado E viveu feliz com seus companheiros E viveu feliz com seus companheiros